Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir E que é isso? Michael Douglas Interrompemos sua programação para avisar que se você está com fone de ouvido Você deve abaixar o volume, pois a partir de agora terá muita gritaria Obrigada pela atenção e continue com sua programação Chama minha mãe! Chama minha mãe! Chama mamãe! Chama minha mãe! 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 Chama minha Acabou? Acabou? Acabou não, é outra de estirar. Ai meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai meu coração! Ai meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Meu Deus! Não, deixa eu fazer isso lá! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Uhuuu! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Vai pular! Ai meu Deus! Ai eu passei na minha cabeça! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Vai cair outra! Ai meu Deus! 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 Ai, meu Deus! Eu vou morrer! Ai, ela passou aqui hoje! Ai, acabou? Acabou? Ai, ela veio!